Fala aí pessoal, estamos começando mais uma semana aqui no Treinando em Casa com Casa e nessa semana vamos utilizar um bastão ou um cabo de vassoura para auxiliar nos nossos exercícios. Nessa segunda-feira, selecionei mais três exercícios e eu espero que você divirta-se aí, Treinando em Casa com Casa. Para o nosso primeiro exercício, vamos abrir as pernas, vamos apoiar a mão em cima do cabo de vassoura e vamos rotacionar o nosso tronco de forma diagonal, empurrando a palma da mão para trás, observando com o olho sempre a mão que vai lá atrás. Pode fazer dez repetições deste movimento, nós vamos trocar o lado e vamos fazer também dez repetições para o outro lado. Para o nosso segundo exercício, vamos segurar no bastão, vamos abaixar o máximo que conseguirmos e vamos jogar atrás também o máximo que a gente conseguir, fazendo dez repetições para baixo e dez repetições também para trás. Para o nosso terceiro e último exercício, vamos passar o bastão entrelaçando-o no braço e vamos puxá-lo levemente, aumentando sempre a amplitude do movimento à medida que formos ganhando mobilidade. Faça dez repetições com o braço direito e depois faça também dez repetições com o braço esquerdo, fechando assim nossos três exercícios do dia.